Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Cerca de 800 pessoas estão morando nas ruas de Belém. Aprovados nas duas chamadas da primeira edição do ProUni, tem até hoje para se inscrever na lista de espera do programa. Os números das principais reclamações dos consumidores. IBGE aponta quase 12 milhões de analfabetos no Brasil. Vamos conhecer a profissão do contador de histórias. Machado de Assis e Milton Ratum inspiram pesquisa de mestrado. Belém ganha mais espaço de lazer e prática esportiva, o Parque do Utinga. Hoje é segunda-feira, 19 de março, dia de São José e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de desemprego. Mais de 12 milhões de brasileiros estão fora do mercado de trabalho. Os números divulgados pelo IBGE apontam para um crescimento no número de empregados, mas ainda é a maior da série histórica desde 2012. Se trouxermos para a realidade paraense, o número de desempregados ultrapassa os 500 mil. Maicon é um deles. O jovem de 23 anos está sem emprego há um ano e meio e procura uma vaga na área de atendimento. Eu estou procurando já faz um ano e alguns meses. Estou sempre procurando na área de atendimento. E sempre eu estou na expectativa de eu ser chamado. O desemprego é uma realidade de 12,3 milhões de brasileiros. Os números são referentes aos últimos três meses de 2017 e representam um percentual de 11,8% da população do país. De acordo com o IBGE, o número de desempregados diminuiu, o que não significa que a qualidade desses empregos tenha aumentado. Até porque muitos empregos não oferecem carteira assinada. O fenômeno do desemprego está público e está notório. É uma questão até mundial. E aqui no nosso estado, ela também sofre com isso. Pois nossos principais bancos de emprego é a mineração. Então, quando tem uma crise internacional, ela vai acontecendo um efeito em cadeia. Na capital paraense, alguns órgãos funcionam como centros de captação de currículos. Pessoas em busca de oportunidades podem se cadastrar em balcões de emprego, como o CINE, a Casa do Trabalhador e o Portal do Trabalhador. O Portal do Trabalhador é um mecanismo de intermediação entre o público-alvo, que são as pessoas que procuram o mercado de trabalho, seja ela para se cadastrar na IMA ou seja ela para procurar uma carteira de trabalho com a gente lá. Então, ela é um mecanismo que trabalha de parceria com o público em geral. Eles procuram o Portal do Trabalhador e são atendidos. O nosso funcionamento lá é das 8 às 14 horas. Tem as CENIAS, que são entregues, tudinho. Então, eles vão, a gente cadastra, primeiramente, no sistema. A intermediação de mão de obra, que é a IMA, que tem a equipe que colpita as vagas de trabalho no mercado. Como elas fazem isso? Elas vão, nas empresas, procurar por essas vagas para poder ofertar para quem vai se cadastrar. Tendo as vagas, nós vamos, no banco de dados, procurar os currículos, ver o perfil de cada pessoa para estar encaminhando, através do sistema e uma carta junto ao candidato. Tendo o sucesso, a pessoa fica na empresa. A empresa devolve a carta para dar baixa e para a estatística do emprego. Outro segmento que vem crescendo na busca por empregos são os grupos em aplicativos de mensagem e redes sociais, onde são divulgadas vagas diversas. É lá que Maico encontra as oportunidades para as quais envia currículo. Eu envio por e-mail, a maioria é por e-mail, porque muitas empresas, elas querem por e-mail por mais facilidade de fazer a seleção. E muitas são, de fato, currículos presencialmente. Para o coordenador do Portal do Trabalhador, além da capacitação, o que pesa muito na hora de contratar um novo empregado é o tempo de experiência. A capacitação é bastante procurada, mas o que mais eu vejo na realidade, a dificuldade que tem, é porque eles cobram tempo de carteira assinada, tempo de experiência. Então, tem muita gente que está capacitada, mas está com a carteira limpa. Não tem aquele tempo de experiência exigido pela empresa. Então, isso daí torna-se um entrave para que essa pessoa seja inserida no mercado de trabalho. Então, é uma das coisas que eu tenho a esperança de que mude, de que volte, que as empresas antes faziam treinamento, elas invertiam no treinamento, na capacitação. Agora não, elas já querem o empregado capacitado e com tempo de serviço, que é o problema-chave para que continue essa situação de cada vez menos pessoas conseguem ter o acesso à carteira assinada. E agora vamos falar de violência. A funcionária pública Eliana do Socorro Souza de Lima morreu no final da manhã deste domingo, de acordo com o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. Ela foi hospitalizada em estado grave após pular de um ônibus em movimento ao tentar fugir de um assalto na noite da última quinta-feira. Segundo testemunhas, o ônibus da linha satélite Felipe Patroni foi abordado na avenida Senador Lemos e seguia pela Travessa Mauriti quando a jovem se atirou do veículo. Moradores da área ajudaram a socorrer a vítima. O ônibus parou alguns metros depois e os criminosos fugiram pelo canal da Travessa Pirajá. Até o momento, ninguém foi preso. Foi divulgado na semana passada um levantamento realizado pela FUNPAPA sobre a população de ruas em Belém. Segundo dados, cerca de 800 pessoas estão morando nas ruas da cidade. Segundo a Fundação, entre os anos de 2015 e 2016, pouco mais de 500 pessoas viviam nas ruas de Belém. Atualmente, 90 pessoas são acolhidas pela Fundação em Centros Especializados, localizados em São Brás e Coraci. Foi constatado também que 79% dessa população é composta por homens levados à rua por fatores recorrentes ao uso de drogas e desemprego. De acordo com o órgão, as mulheres geralmente se abrigam em casas de família. Já os homens são vistos como provedor e sem saída vão morar na rua. O levantamento também constatou que, de 60 a 85% dos moradores de rua, passam a maior parte do tempo em praças, feiras e áreas comerciais de Belém e Anandeua, por serem locais que podem ter acesso com mais facilidade a doações de comida. E agora o assunto é educação. Os estudantes que não foram aprovados nas duas chamadas da primeira edição do ProUni 2018, têm até hoje para se inscrever na lista de espera do programa. Segundo o Ministério da Educação, o ProUni oferece mais de 200 mil bolsas de estudo em quase 3 mil instituições de ensino superior particulares de todo o país. Dessas, 113.863 são bolsas integrais e 129.124 parciais. Para se inscrever no programa, o estudante deve acessar o site do ProUni e inserir o número de inscrição e senha do Enem 2017. Nos dias 21 e 22, os candidatos deverão entregar os documentos nas instituições de ensino de sua opção. Para participar do ProUni, é necessário ter tirado o mínimo de 450 pontos no Enem e não ter zerado a redação. Além disso, só podem integrar o programa os estudantes que se encaixarem em pelo menos uma das seguintes situações. Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública, ter cursado o ensino médio completo em escola privada como bolsista integral, ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em escola privada como bolsista integral, ter alguma deficiência ou ser professor da rede pública de ensino. As grávidas e adolescentes constam em maioria absoluta entre aqueles que vêm procurando o centro de testagem e aconselhamento para fazer o exame de HIV. Dados da coordenação do CTA mostram uma diferença acentuada nesse interesse. No relatório do centro de testagem e aconselhamento, houve uma redução no surgimento de novos casos este ano. Houve realmente uma redução no número de diagnósticos de casos novos de HIV e AIDS em Altamira. Os municípios com o maior número de pessoas infectadas na região da Transamazônica são Altamira, Uruará, Porto de Mós e Anapu. Altamira, ele sempre, desde o início, teve o maior número de casos de HIV diagnosticados. Mas nós atendemos todas as pessoas, sem exceção, que precisam e que querem fazer os testes, independente de onde ela venha. Mas a nossa maior clientela, além de Altamira, são os nove, esses outros oito municípios que compreendem a região aqui da décima, que são assistidos pela décima regional de proteção social. A enfermeira explica que a maioria das mulheres que fazem um teste de HIV está grávida. Isso justifica a grande procura pelo exame, que é uma recomendação primordial nos centros de saúde para aquelas que estão em fase de pré-natal. A nossa maior clientela continua sendo as mulheres grávidas. Este ano nós não tivemos nem uma mulher grávida com HIV. No mesmo período do ano passado, nós tivemos três casos novos. Nos primeiros seis meses de vida, o recém-nascido é alimentado com a fama lacta infantil disponibilizado aqui no CTA, distribuído gratuitamente para as mães seropositivas. No mercado, a lata custa 40 reais. A mãe infectada, ela não amamenta, ela toma inibidor de lactação. Além de todo acompanhamento, o centro também dispõe de uma psicóloga para ajudar as famílias, um tratamento tanto da mãe quanto da criança, que pode ou não ser infectada durante a gestação. Em relação à criança, nós seguimos também um protocolo. Não são todos os filhos de mães com HIV que nascem com a doença. Nós precisamos acompanhar, avaliar esse bebê, no mínimo, até os dois anos de idade. A partir daí, nós temos como dar um diagnóstico definitivo da infecção ou não dessa criança. Transmissão vertical, ou seja, pode passar da mãe para o bebê durante a gravidez, no parto ou na amamentação. Continua dentro de um protocolo que ele faz um teste anual de HIV, acompanhar, enfim, até a adolescência. Se ele der reagente, nós encaminhamos também para o médico, onde a partir daí, então, o bebê vai precisar tomar os antirretrovirais. Além das grávidas, outro público que tem procurado o CTA tem sido os adolescentes. No Brasil, indicadores apontam para o aumento da infecção entre os mais jovens. Temos dois adolescentes, entre 13 e 20 anos, que estão infectados e que fazem o tratamento. O grande desafio, segundo o centro de testagem, é sensibilizar os adolescentes e jovens a fazer o teste e trazer de volta aqueles que abandonaram o tratamento. O número de pessoas infectadas aqui na região caiu, comparado ao ano passado. A epidemia se tornou silenciosa, mas continua matando. A maioria dessas mortes se deve ao diagnóstico tardio da doença e o abandono do tratamento, que é gratuito. As grávidas, como qualquer outra pessoa, não precisam de pedido médico para vir até aqui fazer a testagem. Não precisam estar em jejum. A única exigência nossa, nós estamos pedindo que as pessoas tragam o cartão SUS. Nós estamos fazendo o exame segunda, terça e quarta, às sete horas da manhã. E quinta e sexta é reservado para assistência justamente a essas pessoas que vivem com HIV, pessoas que têm alguma infecção sexualmente transmissíveis e outras providências que também são atribuições do SAI. E ainda falando em saúde, na região norte, o câncer de colo uterino ocupa o primeiro lugar nos tipos de câncer e de morte por câncer entre as mulheres, estando à frente inclusive do câncer de mama. Cuidados básicos como consultas e exames regulares podem evitar que a doença agrave. Dona Maria Tereza comemora atualmente a cura da doença. Mas em 2014, quando descobriu o diagnóstico de câncer no útero, não foi nada fácil enfrentar a situação. Eu tinha feito todos os meus exames anuais, inclusive com uma ultrassom transvaginal. E assim mesmo não apresentou. Isso foi em junho de 2014 e no final de 2014, em novembro, eu comecei a fazer um sintoma de sangramento e corri. Colhi material, fiz uma biópsia, o ver suspeita, confirmou o cassinoma. E aí em janeiro já comecei, fiz a cirurgia, a esterectomia total e comecei o tratamento. Depois comecei a químio e fiz a rádio também. O principal deles, que costuma surgir um pouquinho tarde, é sangramento. Sangramento fora do seu período menstrual. Sangramento a mais, um sangramento que você não estava esperando. Mas existem outros, tipo corrimento vaginal, um corrimento persistente. É bom procurar um acompanhamento ginecologista. Dispareunia, que é a dor durante a relação sexual. Uma dor intensa durante a relação sexual também é um dos sintomas. Mas dor abdominal, dor em baixo ventre, são sintomas do câncer de colo de útero. De acordo com dados do Hospital Firloiola, em 2013 foram registrados 488 novos casos desse tipo de câncer. Em 2014 foram 547. Em 2015, 564 casos. Nos últimos dois anos, o número de mulheres mortas por causa da doença subiu. Em 2016 foram 550 óbitos. Em 2017, recuou para 330. O câncer de colo de útero é uma doença evitável. Quando ele é descoberto inicialmente, ele é potencialmente curável. Na verdade, ele é altamente curável, descoberto inicialmente. Então, a gente recomenda que as mulheres em idade fértil, que já têm relações sexuais, procurem fazer o preventivo, o primeiro preventivo anual. Consultem com o seu ginecologista para saber qual vai ser o segmento dado. Porque o câncer de colo de útero é uma doença que tem vários estágios antes de chegar à malignidade. Então, é importante fazer o preventivo todo ano, ou seguindo a orientação do seu ginecologista, para descobrir algo inicialmente, se houver, e tratar. A preocupação acerca dos crescentes índices de câncer no colo do útero aumenta, porque não existe um único fator de risco. A gente não pode bater o martelo e dizer que a causa é essa. Mas a gente sabe que existem populações em que o número de casos de câncer de colo de útero é maior. Pacientes com multiplicidade de parceiros sexuais, por exemplo, tendem a ter mais câncer de colo de útero. Mas tem um agente que chama HPV, que é um vírus, que está muito relacionado ao câncer de colo de útero. Então, a gente pede, principalmente essas mulheres que são portadoras de HPV, devem manter um segmento oncológico mais rigoroso. Uma maneira comprovada para prevenir o câncer no colo do útero é a realização de exames. Eles detectam pequenas lesões antes que elas se transformem em tumores malignos. É uma obrigação da gente cuidar da nossa saúde. O câncer ainda é estigmatizado como doença letal, mas como qualquer doença pode nos matar, qualquer uma. E a gente sabe na área de saúde, eu sou da área de saúde, que o que nos dá uma sobrevida é a prevenção. Basicamente, é o preventivo e a colposcopia. Você faz o preventivo, dependendo do resultado, o médico vai te pedir uma colposcopia. Ele pode ampliar esse painel pedindo ultrassons transvaginais ou abdominais, mas basicamente é o PCCU, que é a colpositologia, e a colposcopia, que é um exame que a gente vai colocar uma câmera no fundo do colo do útero para olhar esse colo. A redução da mortalidade depende da adoção de medidas de prevenção primária, de diagnóstico e de tratamento. O tratamento é invasivo, eu fiz quimioterapia, não é um tratamento fácil. Você tem que ter um suporte. E eu, graças a Deus, consegui fazer o meu controle emocional, não perder a minha fé. Eu sou religiosa, eu sou católica, acredito que para todo que nos vem tem um porquê. E me agarrei na minha fé e me entreguei ao tratamento. Não é fácil, quimioterapia é complicada. O câncer de colo de útero, quando descoberto inicialmente, ele é cirúrgico. Dependendo do grau, dependendo do tamanho desse tumor, ele é cirúrgico. A gente vai operar, vai tirar o colo do útero dessa mulher, o útero dessa mulher. Se a doença já é um pouco mais agressiva, ela já é um pouco maior, ela já invadiu mais tecidos, aí a gente vai tratar essa paciente com químio e radioterapia. Após os inúmeros casos de violência registrados diariamente na região metropolitana de Belém, a paróquia de São Raimundo Nonato, localizada no bairro do Marizal, realizou uma caminhada pela paz neste final de semana. Entre os paroquianos de São Raimundo Nonato, a caminhada também reuniu pessoas que tiveram a vida marcada pela violência. Foi a quarta edição que este ano teve como tema, com São Raimundo Nonato, pela paz e fraternidade na superação da violência. A mobilização fez o apelo pela segurança, pela fraternidade e pela união em prol da paz, independente da religião. A polícia militar acompanhou a caminhada e informou que faz ações de policiamento para evitar práticas criminosas e que o bairro do Marizal está reforçado com a atuação de policiais militares. E agora nós vamos acompanhar como fica a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Belém, a terça-feira será encoberta com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura mínima será de 25 graus, com máxima de 31. Em Rio Branco, no Acre, o sol deve aparecer durante a manhã. Há possibilidades de chuva com trovoadas no final do dia. A temperatura fica entre 23 e 30 graus. Em Abaitetuba, assim como no final de semana, o tempo permanecerá encoberto nesta terça-feira. Não há previsões de chuva. A temperatura oscila entre 23 e 28 graus. A diretoria de proteção e defesa do consumidor, o PROCON, divulgou números das principais reclamações dos consumidores do ano passado. Ao todo, quase 18 mil atendimentos foram realizados. No ano passado, o PROCON realizou 17.599 atendimentos. No estado do Pará, as reclamações contra empresas ou serviços ofertados ao consumidor foram as principais queixas dos consumidores. O número apresentou redução em relação a 2016, quando foram registrados 18.383 atendimentos. O fornecimento de energia elétrica liderou o ranking de reclamações, seguido dos setores de telefonia, financeiras, serviços privados e produtos. Segundo o órgão, as reclamações fundamentais resultam dos casos em que não houve acordo entre as partes envolvidas e viraram processos. Quando o consumidor procura o PROCON, é dado o prazo de 10 dias para a resolução. 60% dos casos se resolve dentro do prazo. Se não houver solução, será marcada uma audiência. A Prefeitura de Rio Branco sancionou o projeto de lei que estabelece a criação do programa Farmácia Solidária na capital acriana. O programa quer favorecer a população de baixa renda através da coleta, organização, formação de estoque e distribuição gratuita de remédios. Marcos, os remédios destinados à população serão arrecadados e distribuídos em locais definidos pela Prefeitura. Para ter acesso aos medicamentos, é preciso que ele tenha no estoque e que a pessoa apresente uma receita original que ficará arquivada. Vicila Pinheiro para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. IBGE aponta quase 12 milhões de analfabetos no Brasil. Vamos conhecer a profissão do contador de histórias. Machado de Assis e Milton Atum inspiram pesquisa de mestrado. Belém ganha mais espaço de lazer e prática esportiva. O Parque do Utinga. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de educação. Dados divulgados pelo IBGE apontam que existem quase 12 milhões de analfabetos no Brasil. A pesquisa foi feita em todas as regiões do país e mostra não apenas desigualdades sociais entre quem mora no sul e no norte do país, mas o abismo que ainda existe entre brancos e negros. No Brasil, mais de 50% da população é formada por pretos ou pardos. Mas isso não faz do país um lugar justo com essa fatia gigantesca da população. Isso é o que diz uma pesquisa apresentada pelo IBGE em dezembro de 2017, onde índices apontam que para cada grupo de 10 pessoas analfabetas, duas serão brancas e o restante serão pretas ou pardas. O total de analfabetos mostra que o país ainda está distante de cumprir a meta 9 do Plano Nacional de Educação, o PNE, instituído pela Lei nº 13.005. Além de notar que a taxa é superior entre os idosos, a pesquisa também aponta que o índice de analfabetismo é superior entre as pessoas pretas ou pardas. Se levarmos em consideração as pessoas que se autodeclaram brancas, o índice de analfabetismo é de 4,2%. Mas se considerarmos as pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas, o índice sobe para 9,9%. Em um recorte que considera as pessoas com 60 anos ou mais, o percentual entre os dois grupos é de, respectivamente, 11,7% e 30,7%. De acordo com a pesquisa, a região Nordeste foi a que apresentou o maior índice de analfabetismo, 14,8%, o que representa 4 vezes mais do que a taxa estimada para as regiões Sudeste e Sul, que foram 3,8% e 3,6%, respectivamente. Já na região Norte, a taxa foi de 8,5% e na região Centro-Oeste, 5,7%. As disparidades entre as regiões podem apresentar a fragilidade ou a ineficiência de investimentos e a necessidade de se aplicar um conceito básico da Constituição, que é preciso tratar os desiguais de forma desigual, investindo mais onde mais se precisa de investimentos, mas de forma coerente e pontual. De acordo com o IBGE, no Brasil, 51% da população de 25 anos ou mais de idade estavam concentradas nos níveis de instrução até o ensino fundamental completo ou equivalente. 26,3% tinham o ensino médio completo ou equivalente e 15,3% o superior completo. Considerando a cor ou a raça, as diferenças no nível de instrução se mostraram ainda maiores, enquanto 7,3% das pessoas brancas não tinham instrução, 14,7% das pessoas pretas ou pardas estavam nesse grupo. Para a universidade, o problema é maior do que se imagina. A gente trabalha nessa perspectiva do ensino e pesquisa de extensão, atendendo, sobretudo, os municípios que compõem essa região que a gente costumeiramente chama de Transamazônica e Xingu, que são os municípios que vão de Porto de Gurupá, aliás, até Rurópolis. O que nós temos observado no levantamento feito o ano passado é que de todos esses municípios que eu citei, nessa região, nós temos mais de 15 mil alunos estudando o ensino médio, na última série de ensino médio, em vias de acessar o ensino superior. Só que o grande dilema que a gente percebe do ponto de vista de acesso ao ensino superior é que esse número, quando as pessoas terminam o ensino médio, esse número despenca em relação ao acesso ao nível superior. Francivaldo explica que a pesquisa mostra a ponta do iceberg, mas não revela que é na universidade, quando esse público chega com um alto índice de deficiência na educação, ou não consegue acessar o ensino superior, que o cenário se mostra ainda pior. Para você ter uma ideia, atualmente nós temos no nosso campus apenas 1.208 alunos, de todo esse universo de alunos que eu te falei, estou considerando apenas o ano de 2015. Então, se a gente for ampliar, a gente vai perceber que, ano após ano, esse número tende a aumentar, e, de fato, esses alunos efetivamente, ou majoritariamente, não estão adentrando na universidade pública. A pesquisa divulgada pelo IBGE vai mais longe. Mostra um alto índice de evasão escolar já no ensino fundamental, mas com uma ressalva. O número de crianças de 0 a 5 anos ingressando na pré-escola cresceu e vem se destacando, com quase 90,2% de taxa anual. Segundo a universidade, não resolve, mas já é um bom sinal. De acordo com a Universidade Federal do Pará, existe um descompasso entre as classes sociais e os programas educacionais. A pesquisa é clara. A educação básica não está conseguindo cumprir o seu papel. E o resultado é que as universidades estão sendo esvaziadas e o país perde com a formação adequada de profissionais. O boleto de cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, vence hoje. Os contribuintes que querem pagar a taxa com desconto devem fazer o pagamento para garantir uma redução de 10% no valor. Quem optou por pagar a cota única do imposto no mês de abril terá um desconto reduzido de 7% com pagamento até o dia 10 de abril. Outra opção de pagamento é o parcelamento em até 10 vezes, sendo que a primeira parcela também vence nesta segunda-feira e a última em 10 de dezembro deste ano. O pagamento das taxas do IPTU deve ser realizado unicamente na rede bancária autorizada pela Secretaria de Finanças. Ouvir uma boa história é algo que atrai a atenção de muitas pessoas, especialmente dos pequeninos. A profissão de contador de histórias existe há séculos e é por meio da oralidade que conhecemos algumas culturas, costumes das antigas civilizações. Olhares atentos a cada detalhe. Na contação de história, o universo da leitura é interpretado com amor. O processo da contação é um processo que precisa vir do coração, um processo que precisa ter muita afetividade. O contar é uma arte que vai dialogar com quem está ouvindo. É importante que esteja cheio de afetividade. A arte de contar é um momento para humanizar. Então, acima de tudo, é estar aberto ao afetivo. É você poder, através da sua oralidade, da sua voz, da sua performance, do olhar, manter com o ouvinte uma relação de afetividade. Esse profissional existe há séculos, pois antes da escrita, muitas lendas e contos eram narrados pelas pessoas. Eu desenvolvo esse trabalho com contação de história desde o ano de 2007. Aí integrei uma companhia de teatro com bonecos e venho desenvolvendo essa experiência vinculando a música, a história e ao teatro. Histórias amazônicas, como a lenda de Anani, interpretada por esses dois contadores, motivou diversas famílias a levarem as crianças à programação. Sim, vim trazer meus netos. Isso é muito importante para as crianças. Para nós também, que não temos muito esse contato, mas principalmente para as crianças, que estão começando agora para ter esse conhecimento da cultura. A prática é uma boa forma de incentivo à leitura. A oralidade, ela traz no seu corpo um texto que saiu da voz de um contador, passou para dentro de um livro e agora na voz dos contadores da atualidade, novamente volta para a oralidade. É nesse fluxo que corre a escrita que vai formando e incentivando o leitor. Nós vamos contar a história da lenda de Ananin. Ela fala sobre a morte de uma índia e dela nasce uma árvore e é dado o nome Ananin, que hoje também é a cidade de Ananideua, que foi homenageada à cidade de Ananideua. Que criança não gosta de uma boa história? Ainda mais se essa história for contada de forma lúdica, atraindo a atenção dos pequeninos. Porque o universo da criança é completamente diferente do adulto. Então, geralmente, a pronúncia da palavra é um pouco mais lenta, o abuso do gesto, porque isso é lúdico e a criança se concentra mais. Mas, basicamente, a gente precisa de um texto. A partir desse texto, a gente cria o pretexto de criar uma animação e contextualizar para que essa animação seja legal, seja emocionante. Bem... E o novo tipo, uma pequena... Ai, meu pé... O pé? Eu bati aqui. Vocês estão vendo essa pedra aqui? Outro peço é essa pedra. Uma pedra invisível. No melhor momento da música, aparece uma pedra. Deixa de lenga, lenga. Tu não te lembras o que nós viemos fazer aqui? O que nós viemos fazer aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, sim, já sei. Viemos contar uma história. Uma história, muito bem. Nós viemos contar uma história. Uma história, uma história de mistérios. Uma história de mistérios? Pois bem, vou já lhe contar. Uma história de mistério. O Arquivo Público do Estado do Pará, localizado na Travessa Campos Salles, no bairro da Campina, aqui em Belém, iniciou uma programação especial para atrair maior público para a instituição. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, o Arquivo Público do Estado do Pará está iniciando o projeto Arquivo de Portas Abertas. O objetivo é atrair um público diferente do que frequenta o local. Para falar do assunto, eu vou conversar com o diretor do Arquivo, Leonardo Tori, que vai explicar para a gente como funciona essa programação. Leonardo, muito obrigada pela sua participação. Como é que funciona essa programação do Arquivo de Portas Abertas para o público? Bem, a gente montou duas programações para atrair esse público. Uma primeira é uma visita guiada, todo mês vai acontecer essa visita guiada, e a intenção é atrair um público bem diferente, jovens, crianças, idosos, não só da área de história, mas de diversas áreas. Isso é muito importante, porque, lembrando, o Arquivo Público é um local público e a documentação é democrática, então todo mundo pode ter acesso a essa documentação. E a outra frente é uma palestra, todo mês, com um tema muito variado, mas sempre ligado à história ou à arquivologia. E como é que surgiu a ideia dessa iniciativa? Essa iniciativa surgiu justamente para diversificar um pouco o público que frequenta o arquivo. Geralmente são historiadores, pesquisadores, então a intenção é justamente diversificar, variar um pouco o público que possa frequentar o arquivo público. O espaço foi inaugurado em 2017, em outubro, e as pessoas podem visitar o local, vai ter visita guiada também. Isso, a próxima visita guiada vai ser agora dia 23 de março, mas todo mês pode acontecer, ou se você não quiser vir nesse dia específico, você pode vir a qualquer dia, de segunda a sexta, de 8 às 15 horas, e visitar o prédio, que vai ser muito bem-vindo. Isso é importante para, além das pessoas conhecerem a história da cidade, do Pará, é importante para que as pessoas possam agregar conhecimento. Isso, o arquivo público é a principal instituição arquivística do Estado, onde guarda essa documentação desde 1649, então um espaço privilegiado em que o usuário pode ter contato com esses documentos do período colonial, imperial, republicano, isso é muito importante para despertar um pouco essa consciência, esse entendimento que a gente tem do presente. O espaço é aberto ao público, mas quem quiser agendar, por exemplo, as escolas querem agendar uma visita, como é que faz? Esse agendamento pode ocorrer pelo telefone 4009-4386, e você pode agendar, você é diretor, professor, quer trazer seus alunos, enfim, de qualquer faixa etária, a gente tem uma metodologia diferente para o público infantil, para o público jovem, ou inclusive para os professores universitários também, que queiram trazer seus alunos, também serão muito bem-vindos. Tá certo, obrigado Leonardo pelas informações, então fica o convite para quem quiser visitar o arquivo público, as portas estão abertas. Marcos, eu volto com você. Machado de Assis e Milton Atum inspiraram uma pesquisa de mestrado. O resultado desse trabalho virou obra. Priscila Pineiro conversou com a autora do livro Cristiane Mesquita. Marcos, a obra, a voz do narrador e da personagem a partir da memória de Machado de Assis e Milton Atum, surgiu a partir de uma pesquisa de mestrado. E para falar sobre o assunto, eu vou conversar com a autora da obra, a professora Cristiane Mesquita. Cristiane, muito obrigada pela sua participação. Conta para a gente como foi que surgiu essa obra de literatura. Eu que agradeço. A obra, ela é resultado da minha pesquisa de mestrado em comunicação, linguagem e cultura, aqui pela Unama, mestrado. E ela surgiu a partir das minhas constantes leituras acerca da obra do Machado de Assis e da obra do Milton Atum. É uma obra que transita entre a crítica literária, porque eu dou uma nova abordagem à leitura e à recepção do narrador e da personagem, assim como na obra de Machado de Assis e na obra do escritor, a manauara Milton Atum. Cristiane, teve algum livro que fez com que você tivesse esse desejo por pesquisar esses dois autores? Machado de Assis sempre me acompanhou. Eu sempre fui leitora de Machado de Assis e eu acredito que desde sempre. Agora, o Milton Atum é uma experiência literária mais recente. Ela vem de 2010 para cá. Eu participei de uma banca de TCC e uma aluna escolheu o livro Cinzas do Norte, que foi a minha primeira experiência literária com o Milton Atum. E a partir dessa leitura, eu me encantei pelo processo de escrita do Atum. E a partir de então, eu comecei todas as minhas leituras em relação ao escritor. E quando eu vim fazer o mestrado, e como eu sempre me encantei pela área de pesquisa, dos métodos e das experiências da literatura comparada, eu acabei escolhendo um dos livros do autor e fiz uma comparação com o texto do Machado de Assis, que sempre foi o meu escritor. E o resultado dessa obra? Como é essa comparação que você fez? Essa comparação é uma comparação um tanto diferente. Talvez seja o diferencial do meu livro. Por quê? Quando nós estudamos a obra do Machado de Assis, e em especial no meu livro, eu trabalho a obra Isaú e Jacó. E no caso do Milton Atum, eu trabalho Dois Irmãos. Quando eu chego a comparar as duas obras, na verdade eu comparo dois elementos. Eu comparo o narrador e eu comparo a personagem. O que tem de interessante nessa minha pesquisa? Nas leituras usuais de Isaú e Jacó, é comum nós percebermos que as protagonistas sejam Pedro e Paulo, e em Dois Irmãos, do Milton Atum, é comum que nós vejamos como as protagonistas, os irmãos Omar e Jacobi. Como leitora, eu percebo o seguinte, que a personagem que eu acabo comprovando que ela é a mais importante, que na verdade é o narrador, Nael, é que assume essa nova postura. Assim como na obra Isaú e Jacó, do Machado de Assis, a partir das minhas leituras, eu vejo, enquanto leitora, enquanto pesquisadora, as personagens interessantes, como protagonista, elas não são bem o Paulo e o Pedro, mas sim o narrador da personagem, que é o Ayres. O Ayres é a personagem interveniente, o Ayres é a personagem autora das próprias ações, e as que os outros, os outros leitores, os outros pesquisadores, dizem que seriam as personagens mais importantes. Pedro e Paulo, eu acabo colocando da seguinte forma, não, eles não são as mais interessantes. Quem é interessante nas duas narrativas, Isaú e Jacó, é o narrador que, na minha concepção, acaba se transformando na personagem principal, que é o Ayres, e no caso da obra de Milton Raton, Dois Irmãos, não necessariamente que sejam os irmãos gêmeos, mas sim o narrador da história, que se transforma na personagem e no narrador mais interessante de todo o texto. É por isso que o nome do livro é intitulado A Voz do Narrador e da Personagem, que eu acabo transformando os narradores em personagens protagonistas dos textos. E você já tem previsão de lançamento para essa obra? Nós já fizemos o pré-lançamento aqui na Unama, na época do nosso quinto, com Fluências, e nas livrarias de todo o Brasil, nós pretendemos fazer a partir do final do mês de abril para o início do mês de maio. E os leitores paraenses e os estudiosos da obra de Milton Raton e Machado de Assis terão mais um livro para eles saborearem em suas leituras. Tá certo, obrigada pelas suas informações, a gente deseja sucesso no seu lançamento. Marcos, eu volto com você no estúdio. Hoje é dia de São José. O santo é considerado o padroeiro dos trabalhadores e das famílias. É um dos santos mais venerados pela Igreja Católica em todo o mundo. Em março, celebra-se a figura do Pai Terreno de Jesus Cristo e esposo de Maria, Mãe de Cristo, José de Nazaré. Já em maio, celebra-se São José, o Carpinteiro Operário. A Igreja de São José de Quiluz homenageou o santo hoje pela manhã. Patrono das famílias, dos carpinteiros, esperança dos enfermos, protetor da igreja. Em nome de São José são muitos os pedidos e a intercessão é certa, dizem os devotos. Estamos aqui pedindo pelas nossas famílias, pelos nossos entes queridos, né? Ele que é protetor dos doentes também. E a devoção é muito grande. É até emocionante falar. Na paróquia dedicada ao santo no bairro de Canudos, em Belém, amanhã foi de festa. Logo cedo, a missa solene foi celebrada por Dom Alberto Taveira. Com a igreja lotada, os fiéis demonstraram o amor pelo santo. E São José é modelo de fé. E a nossa devoção a ele é isso. Ele nos ensina a chegar até Jesus Cristo. Quiluz tem 105 anos de história e devoção a São José. Administrada pelos frades agostinianos, é uma paróquia com inúmeros projetos sociais que atende as cinco comunidades do bairro. E neste dia especial de celebrar o patrono, entre tantos agradecimentos e pedidos, um especial da Arquidiocese de Belém. Eu desejo que a intercessão de São José chegue no coração de Deus com a nossa oração. Especialmente pelos tempos tão exigentes, tão difíceis, que vive a nossa pátria. Que Deus nos dê todas as graças necessárias. E São José seja o nosso intercessor. Ao final da celebração, os fiéis levaram a imagem de São José pelas ruas do bairro de Canudos, na tradicional procissão do padroeiro. Eu sou o protetor, sou o protetor do bairro de Canudos. Está todo o povo reunido em torno dessa figura importante da igreja, esse que é patrono da igreja, protetor da igreja, e que nos inspira tanto. O tema da nossa festividade desse ano resgata a figura de São José como um modelo de missionário. Missionário da igreja, missionário que é modelo para nós, e que nos estimula, nos incentiva também a ser uma igreja missionária. Belém é rodeada por ambientes verdes que preservam ícones da flora e da fauna amazônica. Um destes locais foi reaberto ao público na última sexta-feira, depois de anos em reforma. O Parque Estadual do Utinga foi revitalizado e ganhou novos espaços. Há 25 anos, surgia em Belém o Parque Estadual do Utinga. Criado para preservar a biodiversidade local, o parque engloba os lagos Bolonha e Água Preta, responsáveis pelo abastecimento de água de cerca de 70% da população de Belém. Em 1.400 hectares, o local abriga representantes de espécies da fauna e da flora amazônica. O espaço passou por uma revitalização e ganhou novos ares. No projeto arquitetônico e paisagístico, foram investidos 36 milhões de reais para aumentar o potencial ecoturístico do parque. A inauguração do novo Utinga foi marcada por uma grande festa. Ao som da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz e outras atrações culturais, o parque foi reaberto ao público. O novo espaço recebeu elementos com formas da natureza e 4 quilômetros de pistas para caminhadas e passeios. O novo Utinga também recebeu espaço de recepção para os visitantes, com auditório, lanchonete e lojas de souvenir. Essa é o tipo da obra que simboliza, eu acho que muito, o nosso Estado. Simboliza a relação entre os homens, mas simboliza também algo que para mim é muito importante, que é a relação entre os homens e a natureza. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, é só enviar para o nosso WhatsApp, o número é 9802-3444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém e faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música